Música Boa noite gente, estamos aqui no Verbo da Praia Se vocês quiserem descer, vocês ficarem sentados aqui com todos os convidados, tá bom? Vamos lá Eu só quero estar junto aos teus pés Quero te adorar Porque santo és Quero te abraçar Sentir o teu calor Fazer minha alma sentir Tua presença O que é o amor é amar Ah, yeah Eu só quero estar Junto aos teus pés Quero te adorar Porque santo és Quero te abraçar Quero te abraçar Quando lembro das tuas Quando lembro das tuas palavras sem me acusar Então entende o que é o amor é amar É amar Quando lembro das tuas palavras sem me acusar Então entende o que é o amor é amar Então entende o que é o amor é amar É amar Amor 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 Amor